E aí povo de Deus, nós estamos aqui na estrada, indo para Barretos, daqui a pouco, mas a noite vai começar, já começou na quinta, hoje é sexta, um seminário de fogo, onde eu, o pastor Ricardo, que está aqui comigo aqui, e o pastor Eric já está ministrando, e nós estamos aproveitando esse momento, essa oportunidade que estamos juntos aqui na viagem, já rolou altos papos do céu, assim, eu falei para eles e foi cara, foi algo tremendo que nós recebemos aqui, eu recebi aqui nas conversas, foi algo de Deus, muito louco mesmo, e nós resolvemos fazer essa live aqui para falar de um assunto que eu acho que é bastante relevante para os dias de hoje, e está aqui o pastor Ricardo, dá um alô aí, pastor Ricardo. É galera, bom estar aqui com vocês, vamos compartilhar algo junto aí. Então, já que nós estamos aqui juntos, pastor Ricardo, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, quanto tempo você tem de pastor, você está no ministério? Eu estou no ministério desde 97, ou seja, em abril agora fez 20 anos de ministério. Eu fui para o ministério quando eu tinha 20 anos de idade, hoje eu estou com 42, hoje eu estou com 42, faz 20 anos que eu estou no ministério. Ah, ok, mas como pastor de igreja local? Isso, como pastor, eu assumi a primeira igreja, que eu assumi foi com 22 anos de idade. E hoje a igreja está fluindo, está tudo na bênção. Então, a minha pergunta para você é o seguinte, o que você faria diante de tudo isso, qual seria, deixa eu colocar uma pergunta assim, o que você faria de novo, dentro dessa caminhada aí já de quase 20 anos, o que você faria de novo, no que você voltaria, ou traria de volta, ou faria de novo? É muito interessante essa pergunta, porque há 20 anos atrás eu achava que eu estava pronto, né? Quando eu olho para 20 anos depois, eu não sei quando é que eu vou ficar pronto. E se nós fizermos, se nós fizéssemos daqui 10 anos, outro life desse, eu teria outras coisas para falar. Porque a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luta oral, a aurora, né? Ela vai clareando, clareando até ser dia perfeito. Então, isso é um processo. Deus é processual. Mas sobre essa pergunta, é muito interessante. Se eu pudesse voltar atrás, isso pode alcançar muitas vidas que estão começando o ministério hoje. porque a sabedoria não está em aprender com os próprios erros, mas aprender com os erros dos outros. Então, quando você senta para ouvir alguém que já tem uma caminhada, você vai poupar sofrimentos, dores e não vai precisar dar a volta que aquela pessoa deu. Quando eu olho para o nosso modelo maior que é Jesus Cristo, porque todos os homens da Bíblia são referentes, positivas e negativas. Mas Jesus, ele não é só uma referência. Ele também é uma referência. Mas sobretudo, ele é um modelo. Se eu tivesse que começar hoje, eu começaria como Jesus começou. Como foi que Jesus começou? Jesus não começou fazendo milagres. Muitas pessoas acham que começa o ministério quando um dom se manifesta. Não. O ministério não nasce por causa de um dom. Jesus não começou fazendo milagres. Talvez, se fosse eu, começaria fazendo milagres, ressuscitaria o morto, esperaria a multidão vindo e dali começaria o meu ministério. Mas quando eu olho para o início de Jesus, ele encontra algo mais importante do que fazer um milagre. Não que eu diga que o milagre não seja importante, mas ele vai atrás de um pastor. Ele faz uma viagem de aproximadamente 117 quilômetros atrás de um homem chamado João Batista. Um homem que era totalmente diferente dele. Um homem com um chamado totalmente diferente. Comportamento totalmente diferente. Jesus, antes de fazer qualquer coisa, ele procura alguém que vai ser pastor sobre a vida dele. Sabe, queridos, é muito importante quando nós entendemos isso. Nós estamos falando de Jesus, não estamos falando de Paulo, não estamos falando de Pedro, não estamos falando de Jesus. Ele precisava andar com alguém. Mas se ele decide ir atrás de João Batista para ser batizado, Jesus precisava ser batizado do que o batismo? Porque João era de arrependimento. Ele não precisava ser batizado de nada, ele não precisava se arrepender de nada. Mas se ele disse para João, olha, convém que seja assim, para que se cumpra toda a justiça. A palavra justiça quer dizer, condição pela qual o homem aceita. Jesus está dizendo, João, você é o meio pelo qual eu vou ser aceita. Eu fico impressionado com essa atitude de Jesus, porque revela a sua humildade. E ele poderia ter começado totalmente diferente, nós estaríamos aqui do mesmo jeito hoje. Ele poderia ter começado fazendo milagre, nós estaríamos aqui. Mas Jesus, ele nunca fez nada por acaso. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês, não importa o quanto Deus te ouve, não importa quantos dons está se manifestando, eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é a voz que você ouve? Quem é a pessoa que fala sobre a sua humildade? Quem é que você tem como referência de paternidade sobre a sua humildade? O que Jesus tinha como referência, João? Certa feita, Jesus estava no templo, evangelizando, ensinando. E aí os fariseus perguntaram para ele assim, com que autoridade você faz essas coisas? Quem foi que te deu essa autoridade? Veja a resposta de Jesus. Jesus disse assim, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês me responderem, aí eu vou dizer com que autoridade que eu faço essas coisas. E ele disse assim, o batismo de João era de Deus ou era dos homens? E os fariseus entre si, começaram a falar assim, se nós dissermos que é de Deus, ele vai falar por que vocês não se batizaram? E se nós dissermos que é dos homens, nós corremos o risco de ser apetrejado. Por fim, os fariseus disseram, nós não sabemos. E Jesus disse assim, nem tão pouco eu fugio, com que autoridade eu faço isso? Ou seja, Jesus estava respondendo com uma pergunta. A autoridade, o batismo de João era dos céus ou era dos homens? Perceba que Jesus reconhecia João como uma autoridade. Hebreus capítulo 7, para a gente ir para a reta. Hebreus capítulo 7, verso 7, fala do subsacerdócio de Cristo. Diz assim, sem dúvida alguma, o menor é abençoado pelo maior. O inferior é abençoado pelo superior. Não diz que o menor é abençoado pelo melhor. Porque ninguém é melhor do que você. Mas quem é maior que você? Eu não posso dizer que sou maior do que você. Ninguém pode dizer que é maior que você. Sabe quem é maior que você? Quem você reconhece que é maior que você. Se você não reconhece ninguém maior que você, você não pode ser abençoado por ninguém. O problema é que muitas pessoas não reconhecem ninguém acima de Deus. Por isso, não tem condições de ser abençoado. O próprio Jesus, o próprio Jesus, que conheceu uma autoridade e ele se submeteu a mim. Então, se eu pudesse voltar atrás, eu não procuraria fazer milagres. Eu não procuraria um lugar para pregar. Eu procuraria alguém para me submeter. E aí, começaria o meu ministério da história. Uau, que coisa, né, gente? Sobre essa questão ainda de autoridade, só para nós finalizarmos. Essa questão de autoridade espiritual, paternidade. Eu te conheci, você é do Ministério Gerando Filhos. Eu conheci você pregando sobre essa questão de paternidade. Já que você colocou um pouco sobre esse assunto, define para nós aqui, rapidamente, o que seria essa questão de paternidade. Porque às vezes as pessoas confundem essa questão de paternidade, cobertura espiritual, como uma coisa tão abusiva, às vezes, né? Tão de maneira assim que as pessoas ficam com medo de ser mandado, né? E até perder a sua identidade por causa dessa questão de paternidade. Como você define para nós essa questão de paternidade, assim, o que é realmente uma paternidade espiritual? Muito legal essa pergunta. Continuando ainda em Jesus, porque Ele é o nosso modelo. Jesus viveu três dimensões de paternidade. Três dimensões de paternidade. Jesus saiu de Deus, então o primeiro pai dEle é Deus. Ou seja, Deus é o pai espiritual de Jesus. Da mesma forma que Deus é o pai do nosso espírito. Então, através do útero espiritual, Jesus entrou no útero físico. O que me faz entender que uma paternidade é para me colocar em outra dimensão. A paternidade, ela é um útero. A paternidade não é um domínio. A paternidade coloca você em outra dimensão. A paternidade, ela não é um fim, ela é um meio. Então, através do útero espiritual de Deus, Jesus entrou no útero físico de Maria. Então, espiritualmente Jesus nasceu de Deus. Fisicamente Jesus nasceu de Maria. Então, o útero espiritual coloca Jesus no útero físico. Então, Jesus passa por duas dimensões de paternidade. E o útero era de Maria. Porém, Jesus é conhecido como da linhagem de Davi. E quem era da linhagem de Davi era José. Então, Jesus é tido como filho de José. Então, José é o útero. Ainda que não foi biologicamente, mas Jesus é tido como filho de José. Então, o útero físico de Jesus, quem coloca ele no mundo é Maria, mas através de José. Então, José é a paternidade física de Jesus. Essa é a segunda paternidade. Segundo útero, melhor dizendo. Terceira, João Batista. Através do útero espiritual, Jesus nasceu espiritualmente. Através do útero físico, Jesus nasceu fisicamente. E agora, através de João Batista, ele vai nascer ministerialmente. Então, através do Pai, de Deus, Jesus nasce espiritualmente. Através de Maria e José, ele nasce fisicamente. Perceba que cada útero coloca você numa dimensão. Jesus nunca tinha feito milagre antes do batismo. Quando ele sai do batismo, o céu se abre. E o Espírito desce sobre ele. E a partir daí, ele começa a viver o ministério. O céu se abre, o Espírito desce sobre ele. E uma voz do céu que diz assim. Este é o meu filho amado em quem me contrase. Ou seja, o céu se está anunciando ele. O ministério dele está nascendo. Então, paternidade, querido, não é um domínio. Não é uma possessividade. Paternidade é um meio. É um útero. O qual Deus nos coloca para que possamos nascer. Ministerialmente. Existe muito extremo. Ser pai não é ser dono. Ser pai é ser o libertador. Ser pai não é alguém que determina o que o outro vai ser. Ser pai é aquele que estabelece fundamentos. Isso é paternidade. Uau! Vocês viram aí, né, galera? Então está jóia. Ficou aí uma live para vocês. Nós vamos, com certeza, estar colocando outras lives aí com outros assuntos. Que Deus abençoe. Até mais!